Olha só, dados da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagos Apontam que o município possui atualmente 4.500 pacientes diabéticos São moradores que necessitam de remédios, de insulinas e de uma série de insumos Como as agulhas, as fitas para testes e por aí vai O tratamento pode ultrapassar a casa dos 5 mil reais por mês Dependendo da necessidade do paciente O que ocorre é que devido aos elevados custos Os pacientes recorrem à justiça E para falar sobre esse assunto é que eu converso com a defensora pública de Três Lagos Doutora Rita de Cássia Vendrame Puxi de Souza Acertei o nome, doutora? Acertei o nome Boa tarde, seja bem-vinda Obrigada pelo convite Eu que agradeço Doutora, de fato, é isso mesmo? É comum os diabéticos procurarem a justiça para conseguir esse aporte nos medicamentos? É bastante comum Além dos diabéticos, outras patologias também Mas é bastante comum os diabéticos necessitarem do trabalho da defensoria frente a uma ação judicial Haja vista que os médicos têm prescrito alguns medicamentos que não estão na lista do Rename, na lista do SUS Aquela farmácia básica Então, quando os médicos prescrevem um medicamento de alto custo E que não esteja dentre os padronizados pelo SUS É bastante comum que eles nos procurem E aí, doutora, o que é necessário para o ingresso de uma ação nesse caso? Então, são vários documentos A lista é grande É grande E são complexos São os documentos normais Documentos pessoais, comprovante de residência Comprovante de rendimentos Porque é um dos requisitos para poder fazer a solicitação O laudo médico, que é importantíssimo Um laudo médico circunstanciado Que traga elementos suficientes para o convencimento do juiz De que aquele paciente fez uso O uso de todos os medicamentos Que estão na lista do Rename, na lista do SUS Da farmácia básica E que não tiveram efeitos Por isso que ele está prescrevendo um medicamento Fora daqueles que já são os básicos Que o SUS já fornece regularmente Então, é necessário que o médico tenha disponibilidade De emitir um laudo Justificando adequadamente Deixando muito clara A situação daquele paciente especificamente Existe outro documento Que é um prontuário eletrônico do paciente Que também é exigido pelo Poder Judiciário Onde traz todo o histórico do paciente Então, ali, o juiz consegue ver Se realmente aquela pessoa fez uso Dos medicamentos que estão na lista do SUS Ou não Até mesmo para ela formar o convencimento Na hora de dar ou não uma tutela antecipada De dar ou não a sentença ao final do processo Então, é muito complexo A prova de que aquele paciente Precisa daquele medicamento Que não está dentro da lista do SUS Ela é bastante complexa E nós dependemos dessa prova técnica Que o médico que tem que emitir Para que possamos ter sucesso Sucesso na demanda judicial E quanto a isso, doutora? Com relação ao sucesso na demanda judicial A resistência do Poder Judiciário A sucesso quanto a isso aqui no município? Olha, há muita resistência A resistência, ela se dá pelo seguinte motivo A pessoa que está julgando Entende que está entrando numa esfera Do executivo Porque vai mexer no orçamento do executivo Então, por isso que há um critério muito Rígido com relação a essa demanda De fornecer ou não determinar o fornecimento Porque sentenciando, dizendo Olha, forneça, eu te dou o prazo de tantos dias Para fornecer o medicamento para o paciente Em não fornecendo Aí parte-se para uma forma mais brusca Que é o bloqueio de verba E o bloqueio da verba Do dinheiro do poder público O dinheiro é meu, é seu, é de todo mundo Então, veja, retira-se o dinheiro Daquele orçamento Que não estava nem programado Na realidade para aquele caso específico E passa a fornecer para uma única pessoa Então, de certa forma Acaba por, eles entendem Que acaba por desorganizar O orçamento do município Do estado, enfim Do ente público obrigado Ao fornecimento do medicamento Certo, então seria algo mais plausível Se essa lista de medicamentos fosse então revista Porque há muitas insulinas ultrapassadas Que já não são mais prescritas Com certeza Existe, inclusive O CONITEC Que é uma comissão formada A nível nacional Formada justamente para dar pareceres Para analisar Então, por exemplo Começa uma prescrição do medicamento X E esse medicamento é comumente prescrito pelo médico E não está na lista do SUS É, encaminha-se para o CONITEC Que vai avaliar A possibilidade de incorporação Daquele medicamento Junto à lista do SUS Seria algo muito mais viável É, mas é bem comum CONITEC dar pareceres negativos Porque daí entra Não só a questão da necessidade do paciente Mas o custo Que aquele medicamento vai ter Junto aos cofres públicos Tudo envolve É uma série de questões envolvidas nisso Então, não é só a necessidade do paciente Que é analisada É também a questão do custo financeiro Que isso vai O impacto que isso vai ser Vai se dar no orçamento dos municípios Dos estados Da União Enfim Meu Deus O buraco é mais embaixo Sim, é bem mais complexo Doutora, como que se procede O atendimento na Defensoria Pública? É necessário ser com hora marcada? É demanda espontânea? Existe um Defensor Público específico Para casos como esse, né? Voltados para a área da saúde? É sim Então, o atendimento da Defensoria É por agendamento Então, tem duas formas de agendamento A pessoa pode ir presencialmente Na Defensoria Pública Que nós temos os secretários Que fazem o agendamento Pessoalmente Ou na plataforma da Defensoria Que é www.defensoria.ms.def.br Tem um vídeo que explica Como que faz a solicitação de agendamento Faz-se o cadastro E isso vai de acordo com a agenda do defensor Especificamente a área da saúde Se forem maiores de idade Afeta a minha Defensoria Se for menores de idade É o doutor Bruno Globo Aqui em Três Lagoas Que faz esse trabalho Então, nós somos em dois defensores Que atuamos na área da saúde Um especificamente com relação a menores E eu especificamente com relação Aos maiores de idade E como tem sido a rotina, doutora? Intensa Os adultos diabéticos Frequentemente tem procurado Sim, com certeza E é bem desgastante Emocionalmente, inclusive Porque a gente quer dar uma notícia boa E nem sempre é, né? E as pessoas têm dificuldade De conseguir documentos Eu acho que a dificuldade maior Para o nosso atendimento É em conseguir que a pessoa consiga Tem acesso aos documentos necessários Principalmente o laudo médico Então, existe uma resistência muito grande Dentre os médicos De preencher um laudo Circunstanciado Entendeu? Porque a impressão que a gente tem É que a gente está entrando na esfera deles Só que para ajudar aquele paciente O qual ele prescreveu o medicamento Que está fora da lista do SUS E ele sabe Porque eles têm acesso A lista do SUS Então, ele tem que justificar Senão A falha Para aquele paciente Ela é Latente Entendeu? Então, é uma coisa muito complicada A gente depende muito De documentos médicos Sabe? Eu sei que a senhora acabou de falar Que não atende os menores de idade Mas muda em alguma coisa Com relação ao procedimento Com relação à lista de documentos É, muda Na medida em que Para os maiores de idade Exige-se uns requisitos a mais Por quê? Os menores têm prioridade absoluta Em tudo que se atende Então, com relação à saúde Existe inclusive uma ação civil pública Que determinou-se Que os menores tenham acesso A todo e qualquer medicamento Desde que prescrito pelo médico Então, os requisitos Para que eles tenham acesso Eles são Menos exigidos Do que para os adultos Certo Doutora, quanto tempo Mais ou menos Demora uma ação como essa Vista toda a sua experiência E existe algum pedido De tutela antecipada? Sempre Todos Envolvendo saúde Sempre há um pedido De tutela antecipada É por esse caminho E não por mandado de segurança? É por esse caminho E não por mandado de segurança Por quê? O mandado de segurança Você não dispõe De uma dilação probatória Ou você tem toda a documentação De início Ou você não tem a prova Pré-constituída Para o mandado de segurança No procedimento comum Tem a fase Que você pode ouvir o médico Você pode juntar outros documentos Então, a fase de conhecimento Ela é mais estendida Entendeu? Então, para nós O melhor é o procedimento comum Nós sempre pedimos A tutela antecipada Para a tutela antecipada Ser analisada Em regra Os juízes Eles encaminham Para um núcleo De apoio técnico Chamado NAT NATJUS Tem um que é a nível nacional E um nível estadual A depender do caso Que está sendo tratado Vai para o núcleo estadual A depender do caso Vai para o núcleo federal Que é o nacional Com base Com base nesses pareceres Emitidos pelos núcleos É que os juízes Têm se pautado Também Para sentenciar Além dos pareceres Do Conitec Para alguns medicamentos Que foi solicitada A incorporação E houve negativa Ou seja É um processo demorado É demorado Então, com relação a tempo Eu não tenho nem como Te posicionar Porque cada caso É um caso Vai depender da documentação Que foi apresentada Como eu te falei Eles têm verificado Prontuário eletrônico Do paciente Isso é muito individual Então, nos casos de diabetes Eles analisam Inclusive se o diabético Ele está fazendo A sua contrapartida Uma dieta equilibrada Um exercício físico Então, o medicamento Por si só Ele não vai fazer milagre Então, por isso que É bem verdade Que os medicamentos Padrão ouro Ele requer menos esforço Do paciente Ele Ele Vamos dizer assim Age mais rápido E mais eficiente E quanto os outros Que não são padrão ouro Exige-se A contrapartida Do paciente Até isso É analisado Se ele está Praticando exercício físico Então, por exemplo Se o médico Coloca lá Sedentário Então, já é um ponto negativo Então, a tendência Não conseguir Ela é bastante grande Então, tem tudo isso Para a gente analisar Então, como cada caso É um caso Eu não tenho nem como Te dizer Quanto tempo leva Para que uma ação dessa Chegue ao final Muitas Muitas vezes Nós temos que inclusive Recorrer às turmas Recursais Então, daí vai para Campo Grande Então, se a gente não consegue aqui A gente vai até onde está Então, a gente vai Para as turmas recursais E tenta lá conseguir Com os documentos Que foram inseridos No processo Maravilha Doutora, muito obrigada Eu que agradeço O convite de vocês Foi muito esclarecedor Essa nossa entrevista Obrigada de coração Eu espero que tenha Ajudado a comunidade A todos esses pacientes Que estão sofrendo Como nós já falamos Aqui no programa Em outras ocasiões A respeito do desabastecimento De insulina Aqui em nossa cidade Infelizmente Obrigada Eu que agradeço Uma boa tarde a todos Obrigada Bom, a casa sua vai para o intervalo Bem rapidinho E na volta Mari Verdun Com o hashtag TVT Fica por aí, viu?